Bom, olá a todos, vamos lá, Economia Internacional, disciplina do MBA de Comércio Exterior e Negócios Internacionais. Chegamos à aula 7, penúltima aula, o tema é Política Macroeconômica Internacional. Bom, hoje aí, referência bibliográfica a outro livro de economia, introdução à economia de Granger e Menkiel, e de análise econômica de Bussaporto, aqui estão os capítulos dos livros, dos respectivos textos que lidam com essa parte de Política Macroeconômica Internacional. É uma aula, vamos dizer assim, com bastante conteúdo e conteúdo teórico. Teórico, na verdade, não é nenhuma teoria super complicada, talvez muitos de vocês tenham visto em curso de graduação, antes de fazer os seus MBAs, mas é mais uma revisão dessa relação entre essas variáveis que são importantes quando você fala de Política Macroeconômica Internacional. A gente lê umas notícias de jornais aí que aparecem, ah, o governo aumentou a taxa de juros, ou diminuiu a taxa de juros, ou os empresários retomaram a confiança, ou perderam a confiança, o consumidor aumenta a sua confiança também, ou diminui, está consumindo menos. E o que tem a ver com esse fato que sai no jornal, como que isso reflete na economia como um todo e numa economia aberta, onde você tem aí as variáveis de câmbio, exportações e importações. Então, é mais ou menos isso que é a ideia de hoje. Vou tentar mostrar para vocês, depois de uma breve introdução, primeiro as principais relações macroeconômicas, de PIB, por exemplo, produção e os seus componentes. Depois a gente vai ver como que juros e produção são determinadas numa economia, em conjunto, a taxa de juros e a produção. Depois a gente vai ver como que o governo, aí sim, como que ele afeta as variáveis macroeconômicas. E aí, finalmente, algumas variáveis de economia aberta que, ah, é, peraí, antes disso até eu adiciono, além de determinação de juros e produção, a inflação, ela também pode ser determinada em conjunto com juros e produção. E aí, sim, finalmente, aí você introduz câmbio e liga a taxa de juros dos países, de dois países, e como que isso influencia não só a produção, mas também a inflação e até desemprego. Então, hoje é isso, né, uma teoria macroeconômica, talvez vocês já tenham visto, mas eu vou tentar colocar num nível não muito complicado, mas o importante, pra gente falar aqui dessa aula, né, sobre, sendo a última aula de economia internacional, é que essas variáveis, umas são determinadas em conjunto, algumas delas, e primeiro que outras influenciam, né, como, por exemplo, política de governo, no caminho ou na mudança dessas variáveis, né, e é importante pro nosso trabalho, né, principalmente vocês que trabalham com comércio exterior, saber o que que afeta o câmbio, que o câmbio é um preço fundamental pra vocês que trabalham com comércio exterior, né. Então, como essa variável que te afeta está ligada a essas outras, juros, desemprego, produção, inflação, é fundamental, né, e como que o governo afeta isso, seja o governo nosso como o governo do exterior, tá. Então, vamos lá. Ciclos macroeconômicos, o que que quer dizer isso? Bom, primeiro, uma variável como produção, né, produção na economia como um todo, embora ela não, ela, ao longo do tempo, ela varie, né, pra cima e pra baixo, não tão perfeitinho como nessa curva aqui, mas o fato é que a produção, ela tem essa característica, assim, de não ser, tá sempre subindo ou sempre descendo, né, ela costuma flutuar em torno de uma tendência, então, em momentos ela fica pra cima, depois ela fica pra baixo, depois ela tende a ficar pra cima, às vezes esses movimentos são mais longos, por exemplo, o Brasil tem estado nesse movimento de, aqui, nessa desaceleração e recessão já faz algum tempo, né, pelo menos desde 2015, tendo dado uma melhoradinha aí em 2018 ou 17, 18, se eu não me engano, né, mas, e depois a tendência é que a variável como produção se recupere, ou seja, ela volta a subir e depois entrando nesse parte do ciclo que é a retomada, que é a expansão ou crescimento da economia, tá, esses ciclos macroeconômicos, eles talvez não tão curto prazo assim, quando eu falo curto prazo pode ser meses, mas pode ser alguns anos, né, essas flutuações em torno de uma tendência tendem a ocorrer com o PIB de toda, de todos os países, tá, e o que que influencia? E aí, o objetivo da aula de hoje é basicamente isso, né, ver todas as variáveis que fazem com que, né, a produção tenha esse padrão, né, esse comportamento de ficar subindo em certos momentos e ficar caindo em outros momentos, depois tende a se recuperar, sobe de novo, sempre em torno de uma tendência, às vezes a tendência é pra alta, né, às vezes é de lado, às vezes é uma tendência pra baixo, né, depende muito do momento que a economia tem, do que a economia e do país que nós estamos analisando, mas isso aqui é um fato, né, que sempre ocorre esses ciclos macroeconômicos, por quê, né? Então, é por conta do caminho dessas principais variáveis, primeira delas é produção, ou PIB, né, a sigla de produto interno bruto, que nada mais é do que uma tentativa que a gente, que nós fazemos de medir todo aquilo que é produzido numa economia, desde os produtos, né, todos os produtos, todos os bens e serviços, sejam coisas tangíveis como aço, automóveis, celulares, como serviços, né, serviços de contabilidade, serviços de despacho, aduaneiro, de comércio exterior, todos os bens e serviços nunca foram produzidos, foram feitos num determinado período de tempo, num determinado país, ou região, ou estado, isso é chamado de PIB. Então, o valor total do PIB em 2020 é tudo que foi produzido de bens e serviços, né, durante aquele ano, 2020, em determinado país, no caso, Brasil. Eu chamo o PIB de Y daqui pra frente, então vocês vão ver aí, esse tal de Y não é nada mais é que é o PIB. E a gente vai ver que ele tem subcomponentes que tem padrões também distintos, né, o C mais I mais G mais X menos M são os componentes do PIB. Então, tem mais de um aí, tem cinco componentes, o consumo, o investimento, consumo C e investimento I, gasto de governo G, balança comercial, que tem dois componentes, um é positivo e o outro é negativo, um aumenta o PIB e o outro diminui o PIB. Então, o que aumenta é o X, que são as exportações, e o M são as importações, né, exportações aumentam o PIB de um país e importações diminuem o PIB de um país. E o motivo pelo qual as importações diminuem o PIB é porque elas são produzidas fora, né, elas não são produzidas dentro do seu país. Então, você acaba descontando o uso dos produtos que você traz de fora. E você acaba aumentando os valores dos produtos exportados, que mesmo que eles não sejam consumidos aqui, eles foram produzidos aqui, por isso que é mais X. Então, C mais I mais G mais X menos M. Vamos falar de cada um desses componentes agora, tá? Vocês também, novamente, vocês devem ter visto isso lá atrás na graduação, no curso de, sei lá, qual graduação que vocês fizeram, mas é importante dar uma revisada nisso, porque a gente vai chegar aí lá na macroeconomia internacional, vai chegar lá no câmbio, né, nas exportações e nas importações, que são as variáveis mais importantes para vocês. Consumo nada mais é do que o gasto das famílias com produtos, né, com os bens e serviços, que são produzidos ao longo do ano. Mas o que as famílias conseguem consumir? E com o que elas conseguem gastar? Bom, isso depende, basicamente, de uma variável, de duas variáveis importantes. A primeira é a renda real disponível da família. E a segunda é o crédito disponível para cada família. Vamos lá, renda real disponível. Renda real é o que eu chamo de YB aqui, D de disponível, né? Renda real disponível é aquela renda que a gente tem para gastar em um determinado período, descontando o que todos os meus pagamentos de impostos que eu tenho naquele determinado período. Então, o imposto eu vou chamar de T, tá? Cada variável aí tem uma letra, e para imposto eu estou usando o T. Então, o Y, que é tudo que a gente produz, menos aquilo que a gente paga de imposto, é a renda disponível. Então, é como se tudo que a gente pagou, tudo que a gente tem disponível aí de produto, descontando o imposto, aquilo que sobra é o que a gente pode gastar. Então, existe um pressuposto aí de que se você tem uma renda real maior, maior é o consumo possível. Por quê? Porque agora, se eu tenho uma renda maior, eu tenho agora a possibilidade de gastar mais, então, por isso, eu vou produzir, ou poder traduzir isso em consumo. É claro que, como a gente vai ver, já, já, nem tudo é consumido. Uma parte a gente guarda, né? Tem gente que faz poupança, e daqui a pouco vai aparecer a variável poupança, eu vou definir para vocês, tá? Mas, de qualquer modo, eu estava dizendo que o consumo é determinado por duas coisas, renda real disponível e por crédito. A renda real é isso, é tudo aquilo que foi produzido, descontado, que vai para os impostos. Impostos, lembre-se, tem um papel importante na macroeconomia, que é isso que o governo utiliza para fornecer os seus bens e serviços. Lembrando que o governo, ele não gera valor, né? Ele só retira valor. Por isso que é menos T, o governo está retirando esse T aqui e vai usar com esse T, vai fazer aí, sei lá, serviços de saúde, ha, 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 que aparece, né? Mas, enfim, serviços de saúde, serviços de educação, construção de infraestrutura, tudo que os bens que o governo costuma, bens e serviços que o governo costuma oferecer. Então, o T é importante, que é a renda real, é aquela descontada do imposto, porque a gente tem que pagar um imposto e esse imposto não conta na renda disponível. Então, é basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Renda real. Por que real? Real, comparado com nominal, talvez eu tenha já explicado em alguma das aulas anteriores, mas o real é aquilo quando você... É o nominal descontado da inflação. Então, se eu tenho uma renda de mil reais, aí eu pago cem de imposto, fica novecentos. Aí, se tem desses novecentos, tem uma inflação aí que come cinquenta reais, me sobra que oitocentos e cinquenta. Então, é isso que é renda real, tá? É aquilo descontado imposto, mas também descontado inflação. E que tipo de renda que as pessoas têm? Em geral, as pessoas têm renda de salário, mas não só de salário, né? Tem gente que recebe aluguel de apartamento, que aluga um apartamento que tem, um bem que tenha, né? Ou algum dinheiro que ela recebe de todo mês de um investimento de renda fixa ou de renda variável, que são os investimentos. Então, o aluguel, o dinheiro do aluguel também é um investimento, né? Então, tipicamente, a renda das pessoas vem de salários, mas também de investimentos e coisas que elas possam guardar, né? Entre elas, uma conta de poupança. Mas, então, tudo que é... Tudo isso somado, salários, investimentos, poupanças e coisas que ela tenha, a mais vai vir a renda. Uma outra coisa também, que uma pessoa tem de renda, é o que ela tem de crédito disponível. E aí, varia muito de pessoa para pessoa, porque o crédito, ele é disponível dependendo de um sistema de crédito, se ele está acessível para você ou não, ou quão acessível ele está. Por exemplo, uma pessoa que tem um bom rei, uma boa taxa de... Enfim, que não tem dívidas ou que tem um salário razoavelmente grande, ele tem um crédito disponível maior, outros têm um crédito disponível menor, outros não têm disponibilidade nenhuma de crédito, porque está negativado. De qualquer modo, o crédito, ele dá um dinheiro a mais de renda. Só queria lembrar também, por outro lado, que o crédito, ele é o quê? Ele é nada mais é do que uma poupança, ele retira do futuro para você consumir no presente, mas você tem que devolver no futuro. Não se esqueçam disso. Basicamente, crédito é isso, é emprestar dinheiro do seu futuro para o seu presente. Como assim? Ué, se eu pego mil reais emprestado, ah, mas você tem crédito disponível, pagando uma taxa de juros baixinha, meio por cento só. Sim, mas eu estou trazendo esse consumo do meu futuro. É um dinheiro que eu nem ganhei ainda, vou ganhar no futuro e vou pagar parte desse crédito. Então, crédito, eu coloco como renda real, mas, tecnicamente, ele nem deveria estar aqui na renda, porque ele nada mais é do que trazer dinheiro do futuro para o presente. Então, esse dinheiro que você está desfrutando aqui no presente, você vai ter que gastar no futuro como? Pagando o crédito que você pediu emprestado. Tá bom? Muito bem. Então, renda real é isso. É a parte que determina o consumo e o crédito também. Agora, o que influencia o crédito? O que está por trás do crédito? Os movimentos de taxa de juros. A taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Então, se o preço do dinheiro aumenta, então fica mais caro, fica mais difícil você conseguir crédito. Ou, o contrário, quando a taxa de juros diminui. Então, se o preço do dinheiro diminui, fica em tese, fica mais fácil você emprestar mais. Então, o crédito tem essa relação direta com a taxa de juros. Então, é isso. Consumo, que é um dos... Volto um slide. Consumo, que é um dos... C aqui embaixo. É um dos principais componentes do PIB. Ele é determinado pela renda real e pelo crédito. E o investimento? O investimento também é uma espécie de gasto, igualzinho das famílias, mas de outro grupo, outros agentes econômicos, chamados empresas ou firmas. Eu coloquei aqui equipamentos e outros ativos em geral, mas é tudo aquilo, gasto da empresa, que ela faz, que ela realiza com o objetivo de aumentar a produção e de produzir mais, ou de produzir, não necessariamente mais, pode até ser a mesma quantidade ou menos, mas os gastos que ela faz para manter a produção, isso é chamado de investimento. Então, lembrando isso, o C e o I são diferentes, o C e o I daqui, por quê? Porque o C é realizado pelas pessoas, pelas famílias, pelos consumidores. E o I é realizado pelos investidores, pelas empresas, aquelas que fazem, vamos dizer assim, aumentar a oferta dos produtos. Esses investimentos não são para, enfim, ganhar... podem ser também investimentos para ganhar no mercado financeiro, mas, em geral, é para aumentar a capacidade produtiva ou a possibilidade dela produzir mais no presente e no futuro. Então, investimento é isso. O que afeta os investimentos? O que afeta a taxa de investimento? O que determina o investimento? É bastante importante. Essa variável aqui vai pegar para influenciar tudo, na verdade. O investimento está ligado com a taxa de juros real. Já defini tudo que é real, é aquilo descontado da inflação. Então, a taxa de juros real é a taxa de juros que está disponível na economia, sei lá, 6%, descontada a inflação do período. E eu estou dizendo aqui que o investimento é inversamente proporcional à taxa de juros. Em outras palavras, aumenta os juros, diminui o investimento. Diminui os juros, aumenta o investimento. Por quê? Porque é o preço do dinheiro. Se o preço do dinheiro está mais caro, fica mais difícil investir. Assim como o consumidor é afetado por isso, o crédito é afetado, o investidor também. Então, essa é uma relação super importante. Essa relação inversa entre investimento e juros. Tá bom? Outra coisa que afeta o investimento é o consumo das pessoas, hoje. O interessante é que o padrão de consumo, se as pessoas, por algum motivo, resolvem consumir mais, ou estão desejando consumir mais, porque estão mais otimistas, vendo que a economia está melhorando, que a pandemia está passando, elas podem aumentar o consumo delas. E esse consumo, que ela está aumentando hoje, pode influenciar nos investimentos das empresas para o período seguinte, para amanhã. Por quê? Justamente por isso a empresa está vendo que estão consumindo hoje mais, então, existe um padrão aí, talvez, de aumento de consumo, então, a gente precisa investir logo, para que no futuro próximo, você possa ter mais produtos para poder ofertar. Então, é nesse sentido que o consumo hoje tem uma relação com os investimentos, uma relação positiva. Maior consumo hoje, maior investimento hoje para que você possa produzir mais amanhã. Esse é o ponto. Então, o investimento tem esses dois determinantes aí. Juros, inversamente relacionado, e consumo, diretamente relacionado. Gastos do governo. Enfim, o que são os gastos do governo? É aquilo que ele fornece em termos de produtos, em termos de bens, que são serviços tangíveis, e os produtos tangíveis são bens, e os produtos intangíveis são serviços. Então, o governo, ele fornece aí infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura de pontos, de estrada, serviços de educação, serviços de saúde. Mas, como eu mencionei antes, o governo, ele não tem, quase o contrário dos investidores, das empresas, ele não tem esse padrão de ter a capacidade de ele investir próprio. Ele depende do que a gente chama de impostos, de quanto ele arrecadou de impostos. Então, o governo aí que consegue arrecadar, sei lá, num certo período, ou está forçado para receber 10 bilhões de reais, por exemplo, de um período, ele pode usar esses 10 bilhões justamente para fornecer esses bens e serviços, né, que ele costuma gastar. Então, é por isso que um dos determinantes do gasto de governo é justamente os impostos, a arrecadação de impostos, tá? Agora, não é o único determinante, não. Além disso, quanto o governo consegue se financiar de um outro modo, que é a emissão de títulos de dívida pública. Aqui a gente não tem essa disciplina aí de finanças públicas ou de investimentos, mas, tipicamente, a ideia aqui do título de dívida pública é o governo emite um papel nesse título, né, está escrito que ele pede, recebe, né, pede emprestado um milhão de reais, por exemplo, e quem emprestar esse um milhão de reais para o governo recebe um papelzinho, nesse papelzinho vai estar escrito direito a resgatar um milhão de reais daqui a dez anos, pagando, recebendo uma taxa de juros a mais de, sei lá, 3% ao ano. Isso que é um título de dívida pública, tá? Então, por exemplo, eu e você podemos comprar esse título de dívida pública, a gente gasta esse um milhão e o governo recebe esse um milhão. e só que ele tem que pagar de volta daqui a, por exemplo, dez anos, pagar o que ele, esse um milhão somado a 3% de juros ao longo, por ano, ao longo do período desses dez anos. Então, é um outro modo do governo se financiar. Ele se financia por impostos, mas também emitindo títulos da dívida, né? Então, esse um milhão ele vai lá e gasta para pagar funcionário público, para pagar novas obras, enfim, tá? Então, são esses os dois principais determinantes dos gastos de governo. E na conta externa, do lado externo, a gente tem o X e o M, né? Lembrando que a gente, ó, o que nós estamos fazendo, a gente está vendo cada um dos componentes do PIB, C mais I mais I, agora vamos ver o X e o M, né? Vamos ver agora o X, a gente já sabe que é as exportações e o M são as importações. O X, ele é positivo, ele aumenta o PIB e o M é negativo, ele diminui o M. E o que que determina as exportações? Bom, como a gente viu já em aulas interiores, a taxa de câmbio afeta as exportações, né? Porque ela mexe com o preço, uma vez que o taxa de câmbio é o preço de uma moeda em relação à outra. Se esse preço aumenta ou se esse preço diminui, ela me permite trazer mais exportações ou menos exportações. Então, a taxa de câmbio é um determinante primordial das exportações, né? Mas, além disso, não é o único determinante. Tem um outro determinante importante aqui que é a demanda no exterior por produtos do país. Então, as exportações do Brasil têm um limitante ou algo que pode melhorar essas exportações, que é a demanda no exterior por produtos que nós produzimos. Então, cada produto do país vai ter um conjunto de coisas que ele consegue exportar. Então, o Brasil, que é um país que tem até uma estrutura industrial bastante desenvolvida comparada com outros países em desenvolvimento, vai poder fornecer, por exemplo, automóveis para os países da América Latina, vai poder fornecer soja, minério, enfim, todos aqueles produtos que a gente já viu nas aulas anteriores. Mas, outros países vão ter uma linha de produtos mais restrita, ou menor, já vai poder oferecer menos. Então, a demanda no exterior, que eu falo, não é a demanda geral. Ah, os Estados Unidos estão comprando produtos mais na economia mundial. Isso pode afetar, contanto que ele esteja consumindo os produtos que o país ofereça também. Então, se eu só exporto, sei lá, tâmaras e damasco, enfim, e a demanda é por aço, ferro e automóveis, eu não vou me beneficiar disso. Então, quando eu falo de aumento da demanda exterior, é isso, os produtos que nós produzimos. E as importações? O que afeta as importações? Quais são os seus determinantes? De novo, taxa de câmbio, super importante. Esse preço do real com o dólar muda, a quantidade de importações que a gente consegue fazer podem aumentar ou diminuir dependendo da direção que a taxa de câmbio toma. Então, esse é um ponto importante. E o outro determinante sobre as importações é a demanda no país. Aí, aqui que eu falo demanda no país é nós, onde nós é o país que a gente está se referindo. Quanto antes eu falei demanda no exterior, agora é demanda no país. Em outras palavras, se a economia brasileira está bem, se os brasileiros estão comprando, estão confiantes, estão consumindo mais, a demanda no país aumenta. Então, entre outras coisas, a gente pode consumir mais produtos feitos aqui, mas também produtos importados. Então, é por isso que, tipicamente, quando o país está crescendo, aumenta as importações, porque essa demanda no país busca não só coisas que a gente está produzindo aqui, mas coisas que estão sendo produzidas lá fora. Então, é isso, essa principal, essa aqui, é uma das principais relações macroeconômicas que a gente precisa saber de cabeça, que o PIB, e Y, tem os cinco componentes, C mais I, mais G, mais X, menos M, e todos os quatro primeiros puxam o PIB para cima, e o último, aumentando o último, puxa o PIB para baixo. Esse é um ponto importante. Falei também sobre os determinantes de cada um desses componentes. Agora, vamos falar aqui para vocês de outras, outras variáveis macroeconômicas importantes também, tá certo? que eu vou chamar de S, essa letrinha S aqui, é a poupança. Acho que vem do savings do inglês, por isso que fizemos S, né? Por que poupança S? Acho que é isso, savings. Mas, importa, o importante é que, como a gente define poupança? poupança, ela é aquela renda, tudo aquilo que a gente produziu, tudo que foi produzido, descontado daquilo que foi consumido. Simples, né? Uma poupança de uma pessoa é isso, né? Vamos supor, eu ganho mil reais, gastei novecentos, o máximo que eu posso ter de poupança é esse cem que sobrou, porque os outros novecentos daqueles mil eu já gastei, né? Então, aqui também a definição macroeconômica é a mesma coisa, é tudo que foi produzido, PIB, Y, descontado de que tudo que as famílias consumiram e daquilo que o governo consumiu, tá? Muito bem, e eu chamo isso de poupança nacional, nacional no sentido de que é a poupança agregada de tudo que o país poupou naquele período. Note que essa poupança pode ser negativa, às vezes, né? Se o C com G for maior que o Y, não deveria ser, mas, tipicamente, a gente tem alguma poupança, sim, que é Y menos C menos G. Outra definição que eu já falei um pouquinho antes, aquela hora que eu estava falando sobre gasto de governo, eu defini imposto ou tributos, e por isso que a letra T foi utilizada, T de tributo, mas o que eu quero dizer aqui são os impostos. Tudo aquilo, um monte de itens que foram cobrados de impostos e que o governo africador, e no Brasil a gente tem governo federal, estado, municipal, todo aquele montante de impostos são os tributos. É o T no nosso modelo, tá bom? Então, existe imposto sobre a produção, existe imposto sobre o consumo, mas somando toda essa galera aí dá esse T que é os tributos. Beleza. Dito isso, olha só o que vai vir agora. Vou falar de poupança ainda. Vou mostrar para vocês que tem dois tipos de poupança. A poupança privada e a poupança pública. A poupança privada é a poupança dos itens, dos agentes econômicos privados, enquanto a poupança pública é do agente público, do agente econômico público, ou seja, governos. A poupança privada ela é nada mais é do que a poupança das pessoas. Como assim? As pessoas, elas lembram que elas ganham T, que elas ganham Y? É a renda delas. Beleza. De tudo que foi produzido, tive que pagar o bendito dos impostos. Então, desconta. Y menos T é aquilo que eu produzí, descontado o que eu pago de imposto. E aí eu tenho uma decisão, quanto que eu vou consumir, quanto que eu vou poupar. O que eu consumir, eu desconto daqui, fica menos C. Então, Y menos T menos C é aquilo que eu produzi, descontado do imposto e descontado o que eu consumi. Isso que me sobrou de poupança privada. Tá certo? De poupança privada. Então, é isso, a poupança privada é tudo aquilo que foi poupado pelos agentes econômicos privados, tirando o consumo e impostos, tributos. E o governo? Lembra que o governo tributou tudo isso aqui? E agora ele precisa traduzir esse dinheiro e fazer alguma coisa com esse dinheiro. Não pode só roubar e fugir com esse dinheiro, embora tenha uns que adorem fazer isso. O que eles têm que fazer, o governo? Eles têm que produzir os vários bens e serviços públicos, que é o G. Então, de tudo que eu gastei de G, se eu descontar aquilo que eu ganhei, T menos G, é o que sobra de poupança pública. É o que sobra. Então, T menos G é a poupança pública, aquilo que o governo poupa, ou seja, aquilo que sobra dos impostos depois dos gastos. já dá para ver que se você comparar T menos G, que é a poupança pública, a gente tem dois casos. Às vezes, o T pode ser maior que o G. Toda vez que o T for maior que o G, ou seja, o gasto menos do que o arrecado, eu tenho uma poupança pública positiva ou o que a gente chama de superávit. Algum governo pode ter superávit orçamentários. Mas, o caso, geralmente, é que G é maior que T, muitas vezes eu gasto mais do que aquilo do arrecado de impostos. Então, se o G é maior que o T, então, T menos G vai ser negativo e esse negativo é uma poupança pública negativa ou chamado também de déficit orçamentário. Está certo? Então, voltando no slide, poupança nacional é definida assim e posso dividir, existem duas partes da poupança de um país que é a poupança privada e a poupança pública. Agora, olha o que eu fiz aqui. Essa primeira linha é a poupança nacional, que é a poupança total. Eu vou fazer um pequeno truque, vou colocar menos T mais T. Coloca menos T mais T nessa linha aqui e depois coloca o menos T aqui e o mais T aqui também. Não, coloca o menos T entre Y e C e coloca o mais T entre o C e o G. Se eu colocar menos T mais T é a mesma coisa que eu colocasse um zero, porque cancelaria um com o outro. Mas deixa o menos T aqui e o mais T aqui. Aí traz para baixo o menos T aqui e olha o mais T aqui. Ficou Y menos T menos C mais o que? T menos G. Então a poupança nacional ela tem dois componentes que se você olhar o slide anterior esse primeiro componente I menos T menos C é igual chamado de poupança privada e esse segundo termo aqui na página anterior a gente chamou de poupança pública. Então ficou assim voltando mais um ainda a poupança nacional ela mais é que a poupança privada mais a poupança pública. poupança nacional S é a poupança privada que é isso aqui mais a poupança pública. Então governo que gasta muito ele é ruim por isso também gente porque se vamos supor as pessoas poupam isso e o governo tem uma poupança negativa isso mais um número negativo que acontece com a poupança nacional diminui então governos que tem poupança pública positiva ajudam até nisso eles ajudam porque eles aumentam a poupança nacional e vamos dizer que a maior parte dos países os governos tem poupanças nacionais poupança pública negativa com exceção às vezes de países como Coreia Japão talvez a China alguns países do leste asiático a maior parte deles não tem poupança pública tão positiva assim não tem poupança pública mais negativas e aí diminuindo a poupança nacional beleza vamos com calma agora olha o que eu vou fazer vou fazer mais uns truques vocês concordam com essa equação 1 e com essa equação 2 equação 1 definição de PIB PIB com seus 5 componentes equação 2 definição de poupança nacional é isso? olha a poupança nacional aqui Y menos C menos G a equação 2 é a definição de poupança nacional aí eu vou pegar essa equação 1 vou fazer duas coisas vou passar o C para o lado de lá e vou passar o G para o lado de lá aí vai ficar Y menos C menos G e no lado direito do igual ficou o que que sobrou? I mais XM então essa equação 3 nada mais é do que eu estou pegando a equação 1 e mudando esses dois caras de lugar o C e o G então ficou Y menos C menos G do lado de K e aqui I mais X menos M agora me conta o que que é Y menos C menos G o que que é isso aqui? é a poupança nacional que é a equação 2 então vou trocar isso aqui tudo por S então S é igual a I mais X menos M tá? eu não estou tentando confundir nenhum de vocês só dando umas definições novas e dizendo que as coisas são todas entrelaçadas olha agora o que eu estou dizendo o que resultou dessa equação 4 resultou que a poupança é investimento mais o saldo da balança comercial ou poupança externa todo país que tem mais X do que M vai ter uma poupança externa positiva mas supondo que ele não tem poupança que X é igualzinho ao M por um minuto quase contra então isso aqui fica zero aí poupança igual a investimento ou seja olha a importância da poupança eu só posso investir aquilo que eu poupo no país eu só posso investir aquilo que eu poupo com uma exceção se eu trouxer poupança de fora ou seja se X menos M for positivo ou seja se X for maior que M então para países exportadores que exportam mais do que importa ainda tem isso ele pode investir não só a poupança nacional mas pode investir a poupança externa X menos M agora estou chamando de poupança externa tá certo? Faz sentido para vocês tudo isso que eu falei? Vamos dar uma pausa uma respirada e continuar que agora vem uma parte enroladinha também tá? Então basicamente o que eu falei até agora foi das relações eu estou falando relações entre variáveis macroeconômicas eu defini o PIB como sendo esses cinco componentes eu falei sobre cada um dos cinco componentes e o que os determina eu defini poupança tá? impostos e cheguei à conclusão que a poupança ela é a soma da poupança privada com a poupança pública e finalmente mostrei para vocês que a poupança é o investimento depende do que a gente poupa tá? a gente investe só aquilo que a gente tem poupado que nós conseguimos poupar a única exceção que eu posso investir mais é se eu tiver mais poupança externa ou seja pessoas trazendo dinheiro para o país muito bem alguma dúvida sobre isso aqui até agora professor volta de relações macroeconômicas dá uma voltadinha na explicação por favor qual a explicação nessa aqui? a desse slide mesmo? isso tudo bem o que eu disse aqui basicamente eu estava tentando mostrar a relação entre poupança e investimento eu fiz o seguinte caminho eu peguei a definição de PIB são esses cinco caras aqui aí eu peguei a definição de poupança nacional que é Y menos C menos G é só a nacional essa? desculpa é poupança nacional é a poupança total é a soma das duas olha lá poupança nacional Y menos C menos G soma das duas ah sim a pública é privada entendi isso olha aqui provando que a nacional é igual a pública mais a privada beleza beleza então aí com essa definição de PIB com essa definição de poupança pega a equação 1 joga o C para o lado esquerdo para o lado de lá do igual vira menos C faz a mesma coisa com G joga para o lado esquerdo ele vira menos G então ficou Y menos C menos G igual ao que sobrou o que sobrou I mais X menos M então cheguei na equação 3 só manipulei a equação 1 já cheguei na 3 beleza agora eu te pergunto o que que é Y menos C menos G é a definição isso é a definição de poupança por isso que quando eu passo para o 4 eu troco Y menos C menos G eu troco por S ah sim agora entendi está certo essa é a ideia então a poupança é igual ao investimento mais está aqui embaixo saldo da balança comercial ah tá entendi então eu chamo isso aqui de poupança externa faz por um minuto pensa que o X é igualzinho ao M então esse cara é zero aí vai sobrar S igual a I ou seja eu só consigo investir aquilo que eu poupo nacionalmente eu só posso investir a mais ter isso aqui maior se o X mais M for positivo ou seja se o X for maior que o M se o X for maior que M X menos M vai ser um número positivo que vai me aumentar o investimento tá não vou precisar só da poupança não vou utilizar só a poupança nacional agora eu tenho uma poupança externa também no caso essa poupança externa é o saldo da balança comercial que está escrito ali se for positivo você tem você soma com o investimento para a poupança nacional isso que é dizer a mesma coisa que agora eu posso investir tanto da poupança nacional quanto da poupança externa entendi professor obrigada beleza era essa a ideia geral que eu quis chegar até agora agora tem aí dois modelinhos meio enrolados meio complicadinhos para mostrar a relação entre juros e produção tá entre juros e produção para fazer isso vou tentar ir no passo a passo mostrando para vocês que existe um modelo chamado ISLM e existe um outro chamado modelo de oferta e demanda agregada que nada mais é do que pegar esses três mercados macro aqui em equilíbrio em equilíbrio no seguinte sentido eles vão determinar a relação entre juros e produção se o mercado de bem e serviço e o mercado de moeda estiverem em equilíbrio eu vou conseguir saber os juros eu vou conseguir saber a produção vou chegar lá vai ficar mais claro e depois eu posso saber a relação entre juros produção e inflação que é o nível de preços ao mesmo tempo usando o ISLM mas usando esse tal ou outro modelo que chamamos modelo de oferta agregada se ficar complicado para alguém aí me fala a gente vai passo a passo mas a ideia seria ver esses dois tá primeiro ver o equilíbrio no mercado de bem e serviço e no mercado de moeda e depois introduzir o mercado de trabalho para falar sobre oferta e demanda agregada aí vai entrar a inflação primeiro juros e produção depois juros e produção e inflação vai ficar bem bem tranquilo daqui a pouco vou até dar uns exemplos mas não vou pedir para vocês apresentarem na aula que vem não isso daqui tá bom o exercício de hoje é bem simples é bem simples bom vamos lá primeiro mercado de bem e serviços e mercado de moeda eu tô falando desses dois caras primeiro mercado de bem e serviço mercado de bem e serviços é numa economia como um todo tudo aquilo que é oferecido tudo aquilo que é produzido P PIB que é o Y tá eu já mostrei para vocês que o PIB é C mais I mais G mais X menos N então se eu for olhar só isso aqui como que eu sei a relação entre juros e produção que é o que eu quero saber juros e produção bom produção tá aqui o Y aqui é a própria produção Y é a definição de produção agora cadê o I bom o I que é o juros Izinho vocês tem que procurar um loop aqui dentro como que eu faria isso volta lá na definição de consumo de investimento de G de X de M e veja onde tá a taxa de juros a gente vai ver que a taxa de juros tá na definição de investimento como que era a mesma relação entre investimento e juros alguém lembra? quanto maior o juros que acontece com o investimento menor o investimento isso exatamente quanto maior o juros menor o investimento então esse esse I do produto vai cair se os juros tiverem maiores então ao contrário se os juros tiverem menores o investimento aumenta e o investimento por fazer parte da produção aumenta a produção então olha o que eu escrevi aqui exatamente isso menores juros maior produção maior juros menor produção isso é chamado de curva IS essa relação que eu acabei de falar pra vocês é chamada a famosa curva IS quanto maior os juros menor a produção e quanto menor os juros maior a produção da onde eu arrumei isso? do equilíbrio de bens e serviços e como que eu cheguei nessa conclusão? pegando a definição de investimento investimento ele está relacionado com juros aqui que é esse inversamente maior juros menor investimento menor juros maior investimento então se por exemplo ops se por exemplo os juros aumentam o investimento cai e como ele faz parte disso o PIB também cai então vamos mostrar a curva IS uma curva IS assim se eu colocar juros aqui e produção aqui essa curva IS ela é assim ela é inclinamente ela é inclinada negativamente ou seja estou aqui no ponto A se eu aumentar a produção o que acontece com os juros? diminui no ponto A se eu diminuir a produção o que acontece com os juros? aumenta de novo no ponto A se eu aumentar a produção os juros diminui no ponto A se eu for para a esquerda diminui a produção o que acontece com os juros? aumenta então essa curva IS voltando o slide nesse modelo aqui IS L&M o IS é no mercado de bens e serviços eu mostrei para vocês que quanto maior juros menor a produção na curva IS então esse é o mercado de bens e serviços existe um outro mercado chamado mercado monetário esse mercado de bens e serviços é como se fosse ganho de escala quanto maior a produção menos custo você tem em escala em lote quanto mais unidades você produz certo é um modo de ver também isso só que aqui a gente você está olhando no nível micro no nível dentro da empresa mas se todas as empresas fizerem isso que você está falando eu produzo mais porque o juros está menor e o investimento de cada empresa é maior então o investimento total vai ser maior e portanto a produção da empresa vai ser maior também você viu no nível micro eu estava mostrando no nível macro macro eu digo da economia como um todo ou seja com os juros mais baixos cada empresa vai aumentar o investimento e em aumentando o investimento ela vai poder justamente porque ela aumenta o investimento mesmo para que ela aumenta o investimento para produzir mais e juros aumentando é o contrário juros aumentando eu diminuo o investimento todas as empresas cada uma investe menos e investindo menos a possibilidade de produção é menor a economia dá uma esfriada dá uma esfriada dá uma contraída exatamente então isso é o mercado de bens e serviços isso vai dar essa curva ISLM beleza agora esquece um pouco bem os serviços isso tudo é o que nós acabamos de falar está aqui nesse slide resumido vamos passar para o mercado monetário mas antes dá uma olhada nesse resumo tudo o que faz o PIB aumentar desloca a curva IS para a direita e tudo o que faz o PIB diminuir desloca a curva para a esquerda veja se vocês concordam com o que eu escrevi aqui se aumentar o consumo se aumentar gasto de governo e se aumentar exportação o PIB aumenta e a curva vai para a direita quem concorda pensa bem estou consumindo mais volto aqui estou consumindo mais se o PIB se estou consumindo mais ele não faz parte da produção total o consumo sim então isso aqui vai aumentar mesma coisa se o G crescer e se o X crescer aí a curva vai para a direita isso daí a curva vai para a direita do tipo a curva está aqui ela iria para a direita desse jeito aqui entendi agora pensa o contrário que eu escrevi aqui diminuição do C diminuição do G e diminuição do X o que acontece com a produção se um desses três caras caírem diminuírem a curva vai para a esquerda e a produção diminui o PIB diminui exato agora por que porque se X diminui desculpe se C diminui ou G diminui ou X diminui eles fazem parte dos componentes e o X também X, G e já falei C G e X se eles diminuírem o PIB vai diminuir também portanto a curva S vai para a esquerda desse modo aqui com essa setinha vermelha então se todo mundo outra coisa é que impostos e importação também podem mudar a produção só que do lado oposto todo mundo entendeu que importação por causa desse negativo aqui ela tem efeito oposto então se aumenta a importação isso aqui diminui se diminui a importação isso aqui aumenta e o T que é o gasto que é o imposto é a mesma coisa vocês lembram que o imposto diminui a renda disponível então se aumentar impostos tendência é que a economia diminua então é por isso que eu escrevi queda em T menos M aumenta a produção e é por isso que eu escrevi aumento em T e M diminui a produção porque aumento em impostos é ruim para as empresas e aumento nas importações lembra que o PIB é produção dos produtos nacionais então quando eu aumento a importação eu estou substituindo estou deixando de eventualmente consumir um produto nacional então é por isso que T e M embora o M seja consumido no país ele tende a diminuir o PIB nacional do país bom isso aqui resume então esses dois slides resumem tudo que eu estou falando sobre a curva e S agora dá uma olhada na curva L e M esquece um pouco as pessoas tudo isso da produção que a gente viu até agora pensa agora no mercado de moeda para que serve moeda para comprar produto então então tem demanda por moeda e tem oferta de moeda vocês concordam que quanto mais produtos tem disponível quanto mais a gente produz mais precisa de moeda olha só lembra na economia sei lá sei lá 50 anos atrás tinha sei lá quantos milhões de reais aí economia agora não tem mais o mesmo nível de produtos a gente produz bem mais do que há 50 anos já pensou se 50 anos depois estão com a mesma quantidade de moeda fica uma maior confusão né o ponto é que cada produto a mais tem na economia a gente precisa de mais moeda então por isso que eu falo que se a renda das pessoas aumenta e elas vão consumir mais elas querem consumir mais e se elas querem consumir mais elas precisam de mais moeda para poder comprar esses novos produtos então é por isso que eu digo que maior demanda por moeda maior produção no mercado monetário além disso existe a oferta de moeda olha a oferta de moeda então a demanda para o moeda é esse desenho aqui a oferta de moeda é essa curva vertical quem que oferece moeda cada um de vocês não né não são as pessoas quem oferece moeda o governo através do banco central isso mesmo então em um determinado momento a quantidade de moeda ela é fixa se a economia precisa de mais moeda ele vai lá e coloca mais moeda na economia então no mercado monetário existe duas coisas a demanda por moeda e a oferta por moeda demanda as pessoas precisam de moeda para comprar os produtos oferta ninguém aqui pode imprimir moeda a não ser o banco central então por isso que ele é uma curva vertical é fixo ele é constante no tempo embora ele possa ano que vem ofertar mais moeda e essa curva vai mais para a direita tá então como que é o mercado de moeda então aumento na demanda de moeda faz com que a taxa de juros aumente por quê? porque lembra diga 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 lá a taxa de juros faz que a produção de moeda aumente não a taxa de juros é o preço do dinheiro eu queria saber por que que agora no mercado de moeda a taxa de juros ela é diretamente proporcional à produção do país por causa da inflação? por causa da demanda por moeda não por causa da inflação mas por causa da demanda por moeda porque lembra quanto mais eu produzo eu preciso mais do quê? de moeda de produção então pra ter mais produção eu preciso de mais moeda então mais moeda significa mais produção e o preço do dinheiro aumenta no mercado de moeda já no mercado já se fosse o contrário por algum motivo pensa no Brasil nos últimos anos a economia está contraindo pensa durante a pandemia diminuir a produção vocês usam mesmo a quantidade de moeda? não a gente usa um pouco menos e essa quantidade de moeda menos faria com que o preço do dinheiro que é a taxa de juros diminuiria então não confunda vou voltar alguns slides não confunda esse mercado aqui de bens e serviços onde a gente falou o quê? eu estava com essa fórmula na cabeça então mas essa fórmula na cabeça está correta no mercado de bens e serviços a de moeda é o mais 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 izinho mais izinho e isso aqui se chama curva LM então no mercado de moeda o que acontece é que a curva LM ela é assim essa aqui é a taxa de juros e essa aqui é a taxa de produção o PIB é o Y vou voltar um slide então se no mercado de moeda maior demanda por moeda significa maior demanda por produtos e aumenta o preço do dinheiro que é a taxa de juros então essa curva vai ser assim maior produção maior juros ao mesmo tempo maior produção maior juros ao mesmo tempo então essa curva de LM ela é um pouco mais enrolada para entender porque no mercado de moeda as coisas são um pouquinho diferentes do que no mercado de bens e serviços professor pois não oi aí quando você fala moeda você fala na obtenção de crédito para suprir a produção o aumento da produção é isso não não é crédito não crédito é é uma coisa importante aquilo que eu falei lá que fazia até parte do consumo que afetava o consumo das pessoas aqui mercado de moeda é mercado de moeda mesmo por exemplo quanto hoje 6 de maio de 2021 quanto de moeda tem circulando no país sei lá vamos chutar 10 trilhões de reais onde que estão São Paulo Rio Brasília essa moeda que está circulando tem um mercado eu preciso de moeda as pessoas precisam de moeda as empresas precisam de moeda para quê? para dar conta das demandas dela de comprar mais produtos a moeda ela é um intermediário então a demanda por moeda é quanto que as pessoas precisam de moeda mas também tem a oferta de moeda quem que oferta moeda? como a gente disse agora há pouco o governo através do banco central é que tem o monopólio da oferta da moeda só eles podem ofertar mais moeda então é esse que eu estou me referindo viu eu não vi quem que fez a pergunta desculpe mas não entendi foi o Matheus que fez mas eu entendi tá então esse curva LN aqui Y igual a juros diretamente proporcional um aumenta de acordo com o outro é o mercado de moeda e algumas coisas afetam isso daqui por exemplo a oferta de moeda ou queda na oferta de moeda umas fazem aumento na oferta de moeda faz com que a curva LN venha para a direita por que? vamos ver eu estou aqui essa curva ela vai para a direita quando tem um aumento na qualidade de moeda ou seja o banco central tinha colocado 10 trilhões na economia e ele coloca 2 trilhões adicionais quando ele coloca 2 trilhões adicionais isso significa que você pode produzir mais produtos porque agora eu vou ter esses 2 milhões 2 trilhões a mais para dar suporte para esse produto novo então a curva vai para a direita nesse sentido e às vezes o BC vocês sabem também que às vezes o banco central retira dinheiro da economia por que ele faria isso? porque ele está percebendo que por algum motivo em algum momento estão precisando a economia está precisando de menos moeda ou porque ele quer enxugar um pouco a liquidez da economia ele tira a moeda da economia quando ele tira eu restringe um pouco a produção possível quando eu retiro aquela quantidade de moeda então nisso os juros o preço do dinheiro vai cair e a curva vai para a direita o que eu quero dizer é que no mercado de moeda ela tem essa posição aqui em relação entre juros e produção tudo que faz aumentar a oferta de moeda desloca essa curva para a direita e tudo que faz restringir desloca essa curva para a esquerda então o resumo da ópera está aqui nesse slide sobre o mercado de moeda aumento na oferta de moeda desloca a curva para a direita tirou moeda da economia desloca para a esquerda agora vem o mais incrível mais enrolado que é colocar as duas coisas juntas colocar o IS com o LM juntos todo mundo entendeu que o IS é bem e serviços todo mundo entendeu que o LM é moeda mercado de moeda se eu coloco os dois juntos o que vai acontecer pega isso aqui pega essa curva do meio que é o IS taxa de juros produção pega isso aqui coloca junto com essa daqui que é a curva LM coloca as duas juntas olha o que vai dar olha o IS aqui e olha o LM aqui elas se cruzaram do ponto A o que significa esse ponto A é um ponto no qual o mercado de bens e serviços tem o mesmo juros que o mercado de moeda vocês concordam com isso o ponto A é o juros é tal que o juros é o mesmo tanto para o mercado de bens e serviços quanto para o mercado de moeda no ponto A o juros vai ser esse ponto aqui por quê? porque os dois se cruzaram essas duas curvas se cruzaram nesse mesmo ponto além disso no ponto A a produção vai ser a mesma tanto se eu pensar no mercado de bens e serviços quanto se eu pensar no mercado de moeda vai ser essa mesma produção é como se fosse um equilíbrio nos dois mercados tá? o juros são três pontos né professor? é esquece o C e o B por enquanto foca no A eu devia até ter colocado só uma curva depois no outro slide eu vou colocar as duas eu quero dizer exato só isso aqui ó IS e o LM pensa nessas duas curvas o ponto A ele tá em equilíbrio nas duas então eu vou voltar um slide um minutinho só pra dizer pra vocês que é equilíbrio nos dois mercados quando? porque IS significa equilíbrio no mercado de bens e serviços LM significa mercado de moeda em equilíbrio quando eu cruzo as duas acho um ponto onde as duas se cruzam significa os dois mercados em equilíbrio então o que isso quer dizer pra minha pra minha vida pra minha vida isso quer dizer que esse aqui vai ser a taxa de juros da economia e esse aqui vai ser a taxa de produção ou PIB da economia naquele determinado momento então quanto que tá os juros hoje? 3,5? 3,25? alguém lembra? 3,5 3,5 é como se os juros aqui fosse 3,5 e esse aqui o PIB que nós estamos levantando aqui que eu já nem lembro mais eles eu não lembro quanto que fechou 2020 o PIB mas isso aqui é como se fosse um equilíbrio no final do ano por exemplo taxa de juros do certo momento e aqui o PIB do certo momento então pra isso que serve esse modelo IS pra que nós estamos falando todo esse papo esse trem todo como diz o mineiro pra justamente saber isso como que determina juros e produção ao mesmo tempo e quando tem mudanças a gente tem que saber analisar também tá porque o governo daqui a pouco a gente vai ver o governo também afeta esse equilíbrio aqui tá certo o que que é esse C o que que é esse C bom o C é um outro ponto de equilíbrio a curva IS deslocou pra direita comparado com a curva IS inicial e a curva LM ficou igualzinha e aí eu vou chegar nesse ponto C então deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui que acontece isso aqui ó faz de conta que o consumo na economia aumentou as pessoas ficaram mais confiantes por quê? porque diminuiu a taxa de mortandade devido ao coronavírus por causa aumentou a taxa de isolamento social aumentou a vacinação aí as pessoas estão começando a sair um pouco mais e consumir um pouco mais se aumentar o consumo tá então pessoal faz de conta que aumentou o consumo eu tô aqui com essa curva IS e com essa curva LM e tô no equilíbrio do ponto A se aumentar o consumo qual curva que vai ser afetada IS ou LM se tiver aumento no consumo responda IS por quê? porque a produção vai aumentar e o PIB isso porque o consumo faz parte do mercado de bens e serviços aumento no consumo significa aumento no PIB então a curva IS desloca pra pra direita exato então é como se agora a gente tivesse essa curva IS duas linhas aqui com o maior consumo comparado com o ponto A o que aconteceu com o PIB com a produção? aumentou isso perfeito só que o que aconteceu com os juros? também os juros aumentou também mas é o juros monetário no caso é é os juros monetários a taxa mas não tem problema os juros aumentou e quando e vamos supor que tivesse uma má notícia na economia e piorou a pandemia e o consumo diminuiu e aí a curva IS que estava aqui diminuiu foi deslocada pra esquerda o que acontece aí eu vou ter equilíbrio no ponto B o que acontece com a produção cai cai e o PIB cai também e o juros diminui exato então exato então é essa a ideia desse modelo ISLM tá certo? vocês tem que fazer a seguinte pergunta qualquer mudança e eu já vou dar um exemplo daqui a pouco depois que eu falar de governo qualquer mudança afeta IS ou LM? LM mercado monetário IS mercado de bens e serviços então vamos lá vamos logo pra exercício antes de falar do governo é peraí aqui questão número 4 vamos fazer a questão 4 aqui que é pra fazer leia primeiro aqui mostre um gráfico que calcule os juros e a produção no novo ponto de equilíbrio do mercado de bens e serviços monetários que é o modelo ISLM após o acontecimento do seguinte fato fato número 4 por conta da crise mundial de 2008 as empresas decidiram postergar projeto de expansão o que que é projeto de expansão? qual variável que afeta quando eu postergo um projeto de expansão? qual variável de todas essas que a gente falou até desde o começo da noite? olha a dica tá aqui ó em empresas qual variável foi afetada? vou mostrar algumas para relembrá-las professor qual que foi a pergunta? eu tive que sair um pouquinho tá a pergunta foi no modelo ISLM calcule o que acontece com juros e com produção quando 4 por conta de uma crise de 2008 as empresas postergaram os projetos de expansão? a curva diminui não a LM ela aumenta então não peraí a primeira pergunta foi qual qual variável que foi afetada? quando a empresa quando a empresa quando a empresa posterga o projeto de expansão o que ela está fazendo? diminuir a produção e o PIB do país então mas isso é o resultado mas o que ela faz mesmo é isso aqui ó diminui o investimento diminui o investimento dela e aí o PIB cai então vamos desenhar isso vamos desenhar isso rapidinho cadê o ponteiro? então ó vou colocar aqui I I de juros tá gente e esse Y produção essa curva aqui é a curva S mercado de bem e serviço essa aqui é a curva LM monetário esse ponto aqui é o juros da economia que eu vou chamar de zero e aqui é o PIB do momento tudo bem agora volta pra lá e o que eu falei mesmo? que o investimento diminuiu certo? todo mundo entendeu a pergunta que é essa pergunta aqui ó 4 por conta de uma crise de 2008 as empresas estão investindo menos postergando o projeto de expansão sim agora entendi tá se o investimento diminui agora sim vem pra cá vem pra cá o que que acontece IS ou LM que vai ser afetada IS IS porque é do mercado de bem e serviço ela vai pra direita ou pra esquerda? vai pra direita não pra direita se tivesse aumentado os investimentos não pra esquerda eu falei pra esquerda você falou direita isso pra esquerda porque diminuiu os investimentos então olha o que que vai acontecer com a nova curva IS essa aqui é a nova curva IS e olha o que aconteceu com o novo ponto de equilíbrio tá nesse novo ponto de equilíbrio o que aconteceu com a produção comparada com antes? vou tirar a produção fala mais algo diminuiu diminuiu a produção isso e o que aconteceu com os juros? baixou os juros também diminuiu diminuiu também perfeito então vocês entenderam a ideia básica disso daqui tá que a ideia básica era determinar a produção e juros ao mesmo tempo vou dizer rapidinho aqui sobre o governo o governo ele pode influenciar essas duas curvas porque o governo ele tem a capacidade de aumentar os gastos ou diminuir os gastos o governo tem a possibilidade de aumentar os impostos ou diminuir os impostos e além disso o governo pode aumentar a quantidade de moeda ou diminuir a quantidade de moeda da economia tá certo? e aí tem essas duas políticas de governo chamada política monetária e política fiscal que nada mais é do que isso ação do governo nos dois mercados no mercado de bem e serviço e no mercado de moeda política monetária é tudo aquilo que o governo faz que afeta a quantidade de moeda política fiscal é tudo aquilo que o governo faz que afeta os gastos e os impostos ou seja afeta o mercado de bem e serviço então política monetária afeta qual mercado? mercado de moedas portanto qual curva? L e M política fiscal tem a ver com gasto e com imposto portanto afeta o mercado de bem e serviços e portanto mexe com a curva IS então política monetária tem duas e política fiscal também tem duas política fiscal expansiva restritiva expansiva é quando aumenta os gastos ou diminui impostos que é a mesma coisa o mesmo efeito nesse caso da política fiscal a curva IS desloca para a direita eu quero saber se vocês concordam vamos parar um minuto aqui vamos pensar nisso que eu acabei de falar política fiscal gasto de governo expansiva ou expansionista quer dizer que aumentou os gastos ou diminuiu o imposto por que que a curva IS desloca para a direita nesse caso ela era essa curva do meio e virou essa curva da direita por que gente? porque gastos do governo fazem parte da fórmula da produção e aí se os gastos aumentam a variável de gastos aumenta a produção também aumenta e a curva vai para a direita isso perfeito exatamente isso e o oposto ocorre quando a política fiscal é restritiva política fiscal restritiva significa redução nos gastos públicos ou de maneira equivalente aumentar imposto vocês entendem que reduzir gasto e aumentar imposto é a mesma coisa? num certo sentido porque eu diminuo diminuir gasto e aumentar imposto tem o mesmo efeito sobre a produção diminui faz com a curva e é se deslocar para a direita para a esquerda tá? assim como aumentar gasto público e reduzir imposto porque lembra gasto público aumentar como ela disse o PIB fica maior mas reduzir imposto também porque quando eu reduzo imposto sobra mais dinheiro para as pessoas aí o consumo aumenta e aqui embaixo reduzir gasto público né? faz parte do PIB e diminui beleza mas aumentar imposto significa fazer com que as pessoas possam consumir menos porque estou aumentando imposto então vai fazer o mesmo efeito de diminuir a produção e deslocar a curva IS para a esquerda antes de próximo slide esse slide aqui todo mundo concorda sobre a política fiscal? deu para entender mais ou menos? deu sim tá deu professor tá política fiscal tem a ver com o mercado de bem e serviços fala agora vamos falar agora da política monetária que afeta o mercado de moeda a política monetária tem duas também duas possibilidades a expansiva e a restritiva a expansiva significa que aumenta a quantidade de moeda e a restritiva é que diminui a quantidade de moeda é como se o banco central colocasse mais dinheiro na economia ou retirasse dinheiro da economia então se a curva LN tá aqui no meio essa curva aqui do meio bonitinha aqui uma política expansiva que aumenta o gasto de moeda quantidade de moeda faz com que a LN vá parar direita por outro lado uma política monetária restritiva que tira a moeda da economia faz com que a curva LN vá parar esquerda então tem quatro tipos política fiscal expansiva e fiscal restritiva monetária expansiva monetária restritiva agora eu quero ver se você pode até combinar as duas mas eu quero ver vocês fazendo o seguinte exercício número um dá uma olhadinha aí com calma política monetária expansiva pelo BC o que acontece com a juros e a produção de equilíbrio o juros abaixa o juros abaixa e a produção aumenta está correto agora só falta provar isso é isso aqui aí que o bicho pega peraí deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui e mostrar isso tudo então vamos fazer a mesma coisa beleza pessoal juros produção e s lm está tudo torta as minhas curvas vai ficar fora do ponto né professor no caso fica o que? fica fora né do ponto é está meio torta desculpe mas essa ferramenta aqui é meio ruim para isso ó inicialmente está aqui a curva S está aqui a curva LN elas se cruzam nesse ponto aqui vou chamar de ponto zero nesse ponto zero juros é I0 portanto sei lá vamos ficar 3% e aqui e a produção é Y0 que vai ser sei lá 15 trilhões de reais na economia aí qual foi a pergunta mesmo? volta lá pergunta número 1 significa política monetária expansiva por parte do governo política fiscal é uma coisa política monetária outra política monetária ela afeta a curva IS ou LN? a monetária LN perfeito porque é a quantidade de moeda então política monetária expansiva significa que aumenta a quantidade de dinheiro portanto a curva LN vai para a esquerda ou direita? direita perfeito vai para a curva vai para a direita então agora eu estou com essa curva LN1 aqui nossa fez uma raiz quadrada aqui LN1 e o novo ponto de equilíbrio é esse ponto aqui que eu vou chamar de 1 o que acontece com os juros comparado com antes? aumenta também não olha bem diminui diminui juros está mais baixo e os juros agora e a produção é maior ou menor? aumenta isso aumentou a produção então você estava correta nesse sentido uma política monetária expansiva faz com que os juros aumente eu não entendi então deu para entender? não consegui entender então eu pensei que eu estava entendendo política monetária expansiva porque os juros diminuíram se na curva LN os juros aumentam com a próxima segue aqui curva IS está aqui curva LN está aqui é essa daqui essa curva LN curva IS está aqui aí a política monetária expansiva o que ela faz expande a quantidade de moeda aí a curva LN olha o que acontece só com a curva LN a curva LN que desloca para a direita aí a nova curva LN é essa aqui a curva IS não muda por que a curva IS não muda? eu entendi agora os dois gráficos estão mesclados eu estava pensando só no gráfico do LN onde a produção aumentava e os juros aumentavam também mas era porque era uma reta só e tem mais de uma reta é lá estava tudo misturado entendi agora entendi então é isso a curva LN vem para a direita o IS continua o mesmo por isso sim os juros caem e a produção aumenta então o aumento esse exercício é mais ou menos por aí é por aí tem vários outros se vocês quiserem ver depois tarifa de importação para produtos de exportação brasileiros aumenta as tarifas quando aumenta as tarifas a gente viu no comércio internacional o que acontece com o aumento de tarifa restringe o comércio então eu exporto menos se eu exporto menos quem diminui? esse aqui olha o X com o aumento de tarifa o X é menor se o X é menor o que acontece com a curva IS que é do mercado de bem e serviços desloca para a esquerda exato então esse exercício aqui que é o 4 significa que a curva não o 4 não o 3 não o 2 o exercício 2 significa que a curva IS desloca para a esquerda e aí vai deslocando para a esquerda a LM não muda e o ponto de cruzamento das duas vai ser com juros menor e produção menor bom na verdade era isso que eu queria mostrar para vocês como faz responder porque às vezes o pessoal pergunta para vocês putz aumento de juros como é que isso afeta a economia muda os juros da produção são basicamente esse tipo de exercício que a gente fez aqui queda do dólar também queda do dólar significa o que? que o real fica forte real fica forte as exportações diminuem e as importações aumentam então o que acontece com a produção? diminui é um deslocamento da curva IS para a direita para a esquerda e aí ela vai cruzar a curva LM com juros mais baixo e PIB mais baixo então desse modo a gente pode determinar juros e produção ao mesmo tempo para complicar agora mais a vida de vocês e aí eu vou simplificar aqui um pouco essa discussão depois a gente faz o intervalo é que eu posso determinar não só juros e produção mas juros, produção e inflação ao mesmo tempo como que eu faço para introduzir a inflação na história? bem primeiro eu tenho que pensar o seguinte que agora para introduzir a inflação eu vou ter que pensar nesse outro modelo de demanda e oferta agregada que tem três mercados ao mesmo tempo mercado de bens e serviços mercado de moeda que vocês viram e o tal do mercado de trabalho mercado de trabalho aqui a gente conhece porque a gente faz parte dele nós fazemos parte da oferta de trabalho nós somos nós fazemos parte da curva de oferta de trabalho não é verdade? quem demanda trabalho? quem oferta trabalho? bom, pensa bem quem precisa de trabalhadores são as empresas então as empresas contratam trabalhadores e as empresas fazem parte da demanda por trabalho tá certo? e quem faz a oferta de trabalho todos os trabalhadores que estão procurando emprego ou que estão trabalhando naquele determinado setor então é um mercado como qualquer outro tem demanda e tem oferta do mesmo modo só que é demanda e oferta por trabalho certo? e você agrega isso soma para o país como um todo então você tem demanda por trabalho e oferta de trabalho olha eu vou desenhar as curvinhas aqui de novo esse azul é a demanda por trabalho e esse meio roxo é a oferta por trabalho quando as duas se cruzam no ponto A significa que a gente tem um preço do trabalho e uma quantidade do trabalho em equilíbrio vou falar de novo aqui é a demanda por trabalho aqui é a oferta por trabalho quando elas se cruzam significa que a oferta é igual à demanda significa por isso que é equilíbrio quando duas curvas se cruzam porque a oferta é igual à demanda então nesse ponto A esquece B E, F, C esquece tudo isso o ponto A é equilíbrio do mercado de trabalho então o preço isso aqui é o preço e aqui é a quantidade o preço vai ser um preço de equilíbrio qual que é o preço do trabalho me falem como é chamado o preço do trabalhador o salário salário e salário exatamente é que eu escrevi aqui taxa salarial então esse 20 aqui sei lá quantos a gente vai ter aqui um salário de 20 dólares 20 reais por hora alguma coisa assim e é isso equilíbrio no mercado de trabalho significa que eu tenho um preço do trabalho que é aceito pelas duas partes então eu vou pagar esse salário e tem uma oferta também uma quantidade de trabalhadores contratada como que chama essa quantidade de trabalhadores emprego né ou desemprego é aqueles que não estão empregados mas o emprego total é esse número aqui é o emprego então a quantidade de trabalhadores contratados e salários são determinadas quando o mercado de trabalho está em equilíbrio então era isso que eu queria falar sobre mercado de trabalho beleza e agora como que eu determino juros produção e inflação preços ao mesmo tempo nível de preços e inflação é a mesma coisa é assim os dois mercados que a gente viu antes bens, serviços e moeda eles vão fazer a curva de demanda agregada da economia então o país como um todo ele quer esses bens e essa moeda quantidade de moeda então olha só consumo investimento gasto do governo exportações importações e quantidade de moeda vai tudo isso vai afetar a demanda agregada e a oferta agregada vai ser determinada pela oferta da economia todos os produtos que eu consigo ofertar pelas empresas e o que vai afetar isso essa oferta os custos em geral da economia o quanto que as empresas gastam custo de trabalho é um deles mas não é o único né tem um custo muito importante na economia chamado custo do preço do petróleo ou o preço dos combustíveis que ele é ele pega todos os setores e tem o preço dos insumos que a gente usa na economia então quilo do aço quilo do sei lá do cimento todos os insumos usados na economia o petróleo é fundamental o preço do petróleo é fundamental por quê? porque todos porque ele afeta a demanda né por ser porque ele tem a ver com transporte que transporta todos os produtos pra lá e pra cá inclusive os trabalhadores né nas suas viagens diárias o preço do combustível é um dos preços vitais aqui na economia então o custo do trabalho o custo das empresas preço do petróleo preço dos insumos tudo isso aqui determina a oferta agregada da economia a demanda agregada são todos esses que vocês já conhecem do modelo anterior então coloca os dois juntos nós vamos ter uma demanda agregada e uma oferta agregada tudo aquilo que a economia demanda é a demanda agregada que eu vou chamar de DA tudo aquilo que a economia oferta é a oferta agregada todos os bens e serviços que a empresa decide produzir a cada nível de preço oferta agregada coloca as duas curvas juntas vai ter também um equilíbrio parecido com esse aqui então olha oferta agregada não desculpe demanda agregada em azul e em marrom a oferta agregada a diferença que agora nós não vamos ter mais aqui os juros que era o preço do dinheiro e sim os preços o nível de preços que a gente chama de a variação do nível de preço chama de inflação e isso aqui vai ser a produção ou a quantidade produzida no país como um todo num determinado ano produção então agora produção aqui e os preços aqui tá o que que afeta a demanda agregada o que que afeta a oferta agregada volta demanda agregada tudo o que afeta bens serviços e moeda afeta demanda agregada portanto tudo que nós vimos alguns minutos atrás e fizemos exercícios consumo investimento gastos exportações importações moeda tudo isso afeta o que a demanda agregada de produtos e ela tem essa característica agora a produção da economia a oferta agregada tudo aquilo que as empresas querem produzir dado um certo preço ela se chama de oferta agregada tá aqui e o que que afeta essa oar tudo isso que eu falei aqui custo do trabalho custo das empresas preço do petróleo preço dos insumos mudanças tecnológicas que podem aumentar ou diminuir esses custos isso afeta a oferta agregada no equilíbrio as duas curvas se cruzam e isso aqui vai dar a produção e a inflação da economia então no Brasil hoje a inflação sei lá tá 6% e se a produção tá 15 trilhões é porque a oferta agregada e a demanda agregada se cruzam nesse ponto aqui então tudo que faz a demanda agregada aumentar faz com que ela vá pra direita e portanto o novo equilíbrio que era o ponto A vai pro ponto B é um ponto de maior produção mas com nível de preços um pouco maior mas também é possível que você voltando aqui se a oferta aumentar dos produtos a oferta agregada a curva vai passar aqui uma nova curva de oferta agregada e vai cruzar a demanda agregada num ponto onde a quantidade é maior e a inflação é menor então demanda agregada faz os preços aumentarem quando ela aumenta já a oferta agregada quando ela aumenta ela faz os preços diminuírem eu sei que é complicado meio complexo isso aqui mas é isso a ideia é combinar esse modelo maluco que eu mostrei agora para vocês com o ISLM e aí você determina juros produção e nível de preço tudo ao mesmo tempo vamos tentar fazer um exercício para ver se fica se fica na cabeça aí essas ideias tenta fazer o B dá uma olhada aí no B e daí a gente faz um intervalo vamos fazer esse B e vamos para o intervalo que está todo mundo batendo o pino pessoal quero saber o seguinte o que acontece com os preços juros e a produção quando após o acontecimento de B o B o preço aumenta a inflação aumenta a inflação aumenta bom aí você precisa fazer duas coisas ir no modelo ISLM e ver como que isso afeta a oferta agregada e demanda agregada você já respondeu o que acontece com os juros e com a produção não você falou só dos preços você falou que os preços aumentam mas e os juros e a produção diminui então então vamos tentar fazer aqui peraí tem que descartar e começar de novo olha aí pessoal olha o que eu vou fazer PIB PIB juros preços esse da esquerda é o ISLM esse aqui é o demanda agregada oferta agregada DAOA então vamos lá LN bom juros está aqui demanda demanda agregada oferta agregada produção e aqui o que que é isso aqui preços inflação e preços inflação então deu para entender como é que a gente determina juros produção inflação tudo junto porque os juros e a produção estão aqui e aí eu vou para esse outro aqui e determino a inflação esse é o ponto então vamos lá volta lá qual que era a pergunta por conta por conta por conta da crise mundial empresas decidem postergar seus projetos ponto parou aí se eu estou postergando os projetos de expansão o que que está acontecendo mesmo qual variável está diminuindo ou aumentando o investimento está diminuindo a produção diminui o PIB o investimento diminui significa que qual curva é afetada a de bem serviço e a IS isso então vamos colocar ela aqui e ela vai para a esquerda não é perfeito então agora eu tenho uma nova curva IS que eu vou chamar de IS1 e esse ponto zero aqui virou esse ponto um tá perfeito então os juros o que que aconteceu caiu diminuiu e a produção também isso a produção Y1 caiu agora eu quero ver faz aqui ops agora eu quero saber aqui quem que é afetada acha para mim aí cadê o investimento na demanda na demanda agregada o investimento diminuiu portanto a demanda agregada aumentou ou diminuiu tem tem 52 tem 50% de chance de acertar é a demanda olha o nome demanda agregada tudo que as pessoas estão consumindo comprando diminuiu diminuiu exatamente então olha só toda vez que o IS vier para a esquerda o que acontece com a DA diminui também também vem para a esquerda então agora eu tenho uma nova curva DA que eu vou chamar de DA1 e esse ponto que era o 0 0 virou agora esse novo ponto de equilíbrio que é o ponto 1 é isso investimento caindo faz a IS cair e faz a demanda agregada cair também e faz a demanda agregada cair também agora eu quero que você me responda o seguinte o que acontece com a produção você já sabe o que acontece com a produção caiu não foi não foi exatamente o que aconteceu aqui sim então isso daqui tem que ser igual a isso daqui agora a novidade está aqui o que aconteceu com o nível de preços o que aconteceu com os preços diminuiu isso então pessoal entendeu agora como que juros produção e inflação determinado ao mesmo tempo por causa de uma mudança na economia sim é isso porque você você tem essas ligações tá todas essas coisas aqui consumo investimento G X N moeda afeta aqui o mercado de moeda e de bens e serviços está na esquerda beleza mas alfeta também a DA desloca a DA para a esquerda ou para a direita desloca a DA para a esquerda ou para a direita tudo que faz IS para a esquerda ou LM para a esquerda a DA também vem para a esquerda e aí os preços caem e se a DA e se o IS fosse para a direita a DA também ia a DA iria para a direita exatamente perfeito e aí com isso aqui na direita aqui você ia cruzar num ponto mais alto com inflação mais alta então aí algum de vocês deve estar perguntando e essa curva OA inútil ela fica sempre parada ela só fica parada ela fica ela fica parada assim a não ser que alguma coisa que mexa com a oferta agregada mude e quais são as coisas que mudam com a oferta agregada leia aqui embaixo salários insumos e avanços tecnológicos exatamente então vou pular vou mostrar para vocês o exercício tem a segunda parte do exercício é tem a segunda parte do exercício tudo bem e aí o que muda será vamos ver já já mas só um minuto dá uma olhada só no A antes de eu fazer a segunda parte do B o A por conta dos aumentos do preço do petróleo governos reagiram a aumentar as taxas de juros era nada mais é do que deslocar a curva OA para a esquerda mas tudo bem eu faço vamos fazer com calma depois eu volto no exercício ela tinha perguntado da segunda parte né então leia para mim além disso para conter a crise o BC lança uma política monetária expansiva lembra que eu estou no ponto 1 o que que é uma política monetária expansiva mexe com IS ou com LM LM lembra política monetária política monetária expansiva significa que o LM desloca para a direita ou para a esquerda para a direita direita exato então eu estou no ponto 1 lembra não estou mais no 0 pessoal estou no 1 vou pegar a partir desse ponto 1 deslocar o LM para a direita tipo aqui LM 2 e agora o meu novo ponto de equilíbrio é esse ponto tortinho aqui Y2 e os juros ficou meio torto mas está aqui embaixo e 2 todo mundo viu e entendeu o que aconteceu? reduziu a taxa de juros exato exato política monetária expansiva é isso mesmo colocar dinheiro na economia como o BC às vezes faz o efeito geralmente é esse diminui o preço do dinheiro diminui a taxa de juros então por que que o governo fez essa segunda parte? porque ele viu que o PIB tinha caído para Y1 ele falou putz a economia está retraindo que droga e os juros caiu beleza o preço do dinheiro está mais baixo só que o PIB caiu então já sei sabe o que eu vou fazer? vou fazer uma política monetária expansiva vou botar dinheiro na economia nisso o ELM veio para onde vocês viram e até que resolveu o problema da produção porque a produção voltou a crescer estava aqui embaixo em Y1 e agora subiu para Y2 e além disso o efeito foi que o preço do dinheiro caiu mais ainda taxa de juros caiu mais ainda falta fazer o efeito do lado dos preços me digam o que eu faço como que uma curva LM para a direita ela afeta OA ou DA OA não aqui ó moeda onde está? moeda está aqui moeda pega demanda agregada então agora sim desculpa demanda agregada demanda agregada vai para a direita até onde? até mais ou menos onde ela cruza com a OA tipo mais ou menos cototo caramba ficou bem torto me desculpem fazendo uma sala de aula numa lousa é bem melhor né? olha lá Y2 que é o mesmo Y2 que vocês estão vendo aqui eu vou aumentar a inflação mas vou é exato a inflação que tinha caído tanto voltou agora para esse ponto aqui para esse ponto P2 pouquinho acima do P0 mas vamos pensar conosco aqui a gente pode ter tido alguma inflação acima do nível anterior pouca coisa mas pelo menos a economia se recuperou o PIB que estava caindo começou a crescer e além disso o preço do investimento o preço do moeda o preço do que é o juros né? o preço da moeda que é o juros diminuiu bastante significa que lembra que o que acontece com investimento geralmente quando os juros caem aumenta aumenta exatamente então isso é um estímulo às empresas investirem então a política fiscal a política monetária expansiva foi boa para a economia nesse sentido ainda que tenha aumentado os juros ainda que tenha aumentado os preços os juros caiu bastante e a economia a produção voltou a se recuperar eu não vou fazer mas deixaria como exercício para fazer se ao invés de o governo ter feito uma política nessa segunda parte monetária expansiva se ele tivesse feito uma fiscal expansiva o que que teria acontecido o IS teria deslocado para a direita ao invés isso o IS teria deslocado para a direita e o LM não teria deslocado para a direita como você disse o IS teria deslocado para a direita até um ponto talvez o mesmo ponto talvez teria voltado para o mesmo ponto para a economia eu sei que os juros iam aumentar com certeza só teria mexido então na na IS a LM não teria se mexido exatamente exatamente a LM não teria se mexido e a IS teria ido para a direita de volta exato bom é isso eu sei que é complicado pessoal essa parte de comprar mas pelo menos é importante a gente ter feito pelo menos esses alguns exercícios porque muitas vezes acontece isso sai no jornal essas notícias aumentou a taxa de juros da economia diminuiu a taxa de juros como que isso afeta a economia é bom saber que pelo menos isso a relação entre essas três variáveis fundamentais da economia juros preços e produção e lembrando que elas fazem dos seus componentes todos esses componentes aqui afetam a demanda agregada esses componentes afetam a oferta agregada e aí no mercado IS LM alguns afetam IS e outros afetam LM então é importante saber isso só falta saber pouca coisa agora essa segunda parte depois do intervalo falta somente uma discussão com câmbio colocar câmbio desemprego juntando com juros produção e inflação só falta isso depois a gente vai fazer um exercício bem fácil usando lá os dados do do banco de dados lá do do Banco Mundial agora são nove e dez voltamos daqui a pouco então voltamos daqui a uns quinze e vinte tá bom professor pois eu vou só interromper aqui e pode falar é é